Olá gente, tudo bom? Oi meus amores! Tem uma princesa linda por aí? Oi gente linda! Ficaram um pouco confusos aí, né? Pensaram que estavam no canal errado, já sei. Não, não estavam no canal errado, clicaram certinho. Prometi que hoje nosso último vídeo do VEDO e que da semana inteira de vídeo todo dia, que eu teria uma surpresa pra vocês, né? E um sorteiozinho pra finalizar, pra encerrar com chave de ouro essa semaninha aí de vídeo todo dia. A surpresinha é que todas essas meninas aí que passaram no início do nosso vídeo, todas essas lindas, elas vão estar com a gente no nosso EBSA Fé. Uma versão menor, né? De um EBSA, que todo mundo sempre pede pra ter mais de um EBSA no ano. Não dá pra ter um EBSA pra receber pessoas de fora, né? Mas a Feira Rio Beleza, que é uma das maiores que acontecem aqui no Rio de Janeiro, né? Convidou a gente pra fazer uma versão do EBSA dentro da feira, né? E lógico que a gente aceitou, porque todo mundo pede isso. Então no dia 15, a gente vai ter um dia inteiro de EBSA dentro da feira. Enfim, vão ter muitas atrações, vai ter palestra bacana, vai ter encontrinho, vai ter bate-papo. A gente tá preparando uma programação super bacana pra todo mundo, ok? Amanhã as inscrições vão estar abertas. As meninas que vocês viram aí no início do vídeo, elas vão estar participando de um bate-papo, ok? Amanhã no blog já vai ter toda a programação. Além do bate-papo com youtubers, a gente vai ter também um bate-papo que é o bate-papo Amanhã do Rio. Vai ser um bate-papo sobre cacho, sobre empoderamento, sobre feminismo, sobre autoestima e sobre tudo que tá rolando aí no universo feminino. Esse outro bate-papo, eu já convidei as meninas também. Tô aguardando ainda algumas responderem. Eu vou passar aqui quais são as outras lindas que também vão estar com a gente, que já confirmaram a presença do nosso bate-papo. Só fera, pode falar. Gente, essas meninas assim, tem muito exemplo bacana pra falar, sabe? Tem muita experiência boa pra contar. Eu acho que vão ser assim, bate-papos incríveis. A gente vai ter empresa lá com a gente, a gente vai ter muito sorteio. No dia 15 vai ser uma versão menorzinha do nosso EBSA, né? Que já virou assim, um mega encontro. A gente vai fazer um EBSA dentro da feira. A gente vai receber 350 pessoas. Então amanhã corre no blog, não deixa de fazer a sua inscrição. Não deixa de escrever sua colaboradora, seu fotógrafo. Todo mundo que for te acompanhar nesse evento, pode inscrever lá, inscreve todo mundo. Chama as amigas também pra participar, ok? A gente vai ter bate-papo sobre assessoria, sobre mídias sociais, sobre relacionamento com marcas. A gente tá preparando muito conteúdo bacanérrimo pra todo mundo, ok? A gente vai estar na feira nos dias 13, 14 e 15, no Espaço Blogueira. No dia 13 a gente vai abrir a feira com vários encontrinhos de várias marcas, de uma em uma hora. São marcas diferentes, mostrando os lançamentos, os produtos. E no dia 15 a gente tem um encontro marcado com várias meninas. A gente vai dividir conhecimento, a gente vai trocar informação. Vai ter espaço aberto pra perguntas, ok? Eu espero que todos vocês curtam muito, porque tá sendo preparado com muito carinho. Como sempre a gente prepara o EBSA. E agora eu vou falar um pouquinho sobre o sorteio que a gente vai fazer aqui no canal. Hoje vai começar um sorteio dos brinquinhos que eu usei no VEDO. Ah, gente, deixaram essa sugestão quando eu fiz o último brinquinho, que foi do meu amado Jason. Os brinquinhos de EVA, eu fiz um pra cada semana do VEDO. Então alguém vai faturar 4 brinquinhos, tá? São brinquinhos de EVA, brinquinhos que eu fiz pra gravar os vídeos do VEDO, ok? Brinquinhos temáticos, mas que eu tenho certeza que muita gente gostou, porque muita gente comentou. Então se você quiser concorrer aos brinquinhos, quiser participar do sorteio, corre lá no blog agora e preenche o formulário, ok? Boa sorte aí pra todo mundo. Não esquece de deixar um joinha aí pra ajudar a mamãezica aqui. Se inscreve aqui no canal, compartilha o vídeo aí pras amigas, né? Pra elas participarem tanto do EVSA como do sorteio, ok? Um beijo, gente. Tchau!